Boa pra cá Boa pra cá Boa pra cá Boa pra cá E se vai do lado pra cá Boa pra Boa pra Deixa Deixa E se vai do lado pra cá E isso Boa pra cá 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 Sozinho Deixa sair na mão Deixa sair na mão Força Isso Thiago Força Joga lá pra cá Isso Segura Respira Respira Vai voltar Respira Vai dobrando Dobro Isso Mais ou menos Vamos lá Dobro Isso Olha o cotorreiro Manda informação Dobro Isso Dobro Isso Força 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 Isso Pensa no movimento Pensa no movimento Força 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 Dança Isso Respira Descansa um pouquinho